O Natal e mãe já vai arrastar a árvore agora a árvore de 2002 a gente sabe que foi caríssima e agora o ano passado na pandemia a árvore tem 15 anos todo bom só cadê os enfeites as coisas eu ainda tenho tempo se faltar você e o Wesley vai pagar ou eu mesmo não tem que ter realmente espírito natalino né para uma aula de espírito natalino amor é paixão é confraternidade agora que só é briga guerra o que cadê o espírito natalino não só no dia do Natal agora uma coisa certa essa árvore vai arrastar hoje em 2042 ela tira aqui olha os presentinhos olha o Wesley não tá novinho Wesley eu consigo minhas coisas o Wesley ainda cai na dela que lindo olha os presentinhos perfeito essa árvore foi caríssima Adriano não tá faltando enfeite não tem mais árvore do que enfeite eu acho que alguém 5 bola para uma árvore desse tamanho não acho que tá faltando alguma coisa cadê o Wesley você acha ela só acha não tem esses lacinhos os palhacinhos não amanhã a árvore cheia os presentinhos nem existe mais a menina falou lá que não era para gente cheia de patacoada não vai voltar de um lado do outro não pronto não vou botar assim e voltar amanhã você compra ô coitada minha filha vai ter que ser cheia de coisa enfeitada é árvore de não é essa aqui não eu vi lá na coisa só tem um enfeitinho tu sabe quando tem um joguinho nesse palhacinho aqui papai noel da manhã papai noel é 13 reais as bolinhas 14 porque aí as coisas tá tudo caro minha filha o Wesley que era de manhã ainda até que tá faltando né espirito natalino aqui não tem novo gente a amore tem agora espirito natalino nunca jamais tá lindo amanhã tá maravilhoso a árvore cara vai se retar que não é assim então loucura tá tudo errado ou um lado botar o outro não que porra foi você foi você oxi 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 vamos nessa árvore 2002 tem uns setinhos nessa árvore vai dar aniversário já porra cara botei no Google aí você vê que a árvore branca não pega agora oxi muito bom e ela sabe o ano tá linda e forcar a água que tá matando a árvore cara colocou assim ó assim desse jeito ó ó ó aí passava assim ó por dentro de um do outro cara sabe colocar certinho e deixa a cara ela chegar vai que ela colocar como é que que ela tá fazendo aqui pendurado que não tá pegada foi o Wesley o burrice viu e aí tá agora uma duas três quatro cinco sete bolinhas desse tamanho eu vou botar um aqui eu tá ali eu tá aqui mas gente eu vou comprar mais idiota aí dá as bolinhas assim um negocinho não é como é que eu vou colocar a árvore no dia errado do gato tá você arvore no dia errado o que é que eu vou saber quando é que eu tô mei pro natal amanhã tá aqui já eu vou tirar só em fevereiro agora só desmonto em fevereiro com o ano de dois mil e vinte e em nome de Jesus a mesma árvore deve ter oportunidade com a mesma de viver eu vou armar mesma oxi tu tem vídeo no segundo ai mulher eu vou comprar outro ano que vem eu quis senão não dava muito espirito e aí e agora sim tava de natalina agora tá agora sim isso a estrela arrasei tomei com tudo minha gente alguém de coisa sabe o maquiador de cruz das almas sabe o maquiador para me indicar para fazer o maquiagem em mim sábado tô precisando a gente indica aí e aí e aí e aí e aí e aí